Olá, boa noite! Hoje eu venho falar para você sobre um assunto muito sério e muito importante. Se você gostar desse vídeo, já se inscreve no canal, dá o seu like, faz seu comentário e principalmente compartilha com as pessoas que você achar que tem necessidade. O assunto que nós vamos falar hoje é sobre o sangue oculto nas fezes. Porque às vezes as fezes vem de uma maneira muito escura e quando ela vem escura, às vezes ela está querendo te contar alguma coisa. Uma maneira da gente fazer a prevenção da saúde no nosso corpo é observando bem o nosso corpo, os nossos membros, nossos órgãos, o comportamento do nosso corpo. E observar sangue oculto nas fezes faz parte desse processo. E se a gente descobrir antecipadamente, quanto antes a gente descobrir algum problema, é mais fácil de corrigir depois. Então hoje a gente vai passar um procedimento caseiro que ele pode acabar prevenindo um grande problema no futuro. Porque a gente faz o procedimento em casa sem alarme, sem correria, sem alarme. Se a gente percebeu que as fezes estão um pouquinho escuras, de marrom escuro, para às vezes até um pouquinho já preta, a gente vai observar o quê? Quais os tipos de alimento que a gente está comendo, se tem algum tipo de alimento que tem muito corante. Mas se está fora do normal, a gente está com a alimentação normal no dia a dia e as fezes estão muito escuras, Então é a hora que a gente pode fazer um teste e fazer esse procedimento, que ele é simples de fazer em casa. Mas ele não vai servir como um diagnóstico. Ele vai servir para que a gente se oriente, a gente procure um médico para fazer o exame específico. Porque o sangue oculto nas fezes, ele pode indicar alguns problemas do nosso organismo, desde o esôfago, o estômago, até os intestinos. Porque ele pode estar dando uma dica de que possa ter uma úlcera, algum tipo de ferimento, ou até mesmo já um tumor em formação, seja no esôfago, seja no estômago, seja no intestino. Então, o que é que nós vamos fazer em casa, para que a gente possa dar início a fazer algum exame médico? A gente pode fazer desta maneira. Eu estou fazendo aqui com esse duas metades de prendedor, como se fosse duas amostras de fezes isoladas. Então, isso aqui é só para mim fazer o teste para você, porque você vai fazer assim nas fezes. Você vai jogar o produto, certo? Se o produto correu assim como água, então pode ficar tranquilo. Agora, nós vamos fazer de uma outra maneira. Nós colocamos algumas gotas de sangue sobre essa outra amostra. Aí você vai jogar da mesma maneira. E você veja o que acontece. Você está vendo a reação? Que faz bastante espuma. Então, o sangue vai fazer isso, vai fazer espuma. Enquanto que no outro não tem espuma nenhuma. Você pode jogar à vontade. Então, você está vendo? Aonde não tem sangue, não tem espuma. E aonde tem sangue, tem espuma. Então, se você jogar na sua amostra e começar a fazer espuma, você já sabe que pode ter sangue. Então, aí é a hora de você procurar um médico e fazer o exame específico para que possa dar andamento. De repente, é um tratamento que você pode melhorar bastante a sua saúde e pode corrigir um problema que poderia acontecer lá no futuro. E o produto que você vai jogar na sua amostra de fezes, nada mais é do que água oxigenada 10 volumes. Esse aqui você encontra em qualquer farmácia ou em qualquer postinho de saúde. E é baratinho. E dependendo da situação no posto de saúde, você consegue gratuitamente. E se você gostou desse vídeo, não guarda só para você não. Passa ele para frente, passa para quem possa ter necessidade. Porque você pode estar resolvendo para alguém, ajudando a resolver um grande problema no futuro. Ou, às vezes, até salvando uma vida. Até mais. Boa noite.